Atiraram na polícia. Suspeitos de tráfico de drogas atiram contra PMs no meio de crianças, no meio de adultos, de idosos. Somente um deles é alcançado, somente um. A polícia foi até o local depois que a dupla postou uma selfie numa rede social, exibindo ainda arma de fogo. Isso foi no bairro da Imbira Ibeira. Veja aqui. Estas fotos foram tiradas pelos suspeitos pouco antes da abordagem policial e postadas numa rede social. Observe que cada um está com um revólver calibre .38. As equipes do 19º batalhão já estavam investigando os jovens há algum tempo. A informação era de que os dois gerenciavam uma boca de fumo localizada na comunidade Sonho Meu, que fica no bairro da Imbira Ibeira, na zona sul do Recife. Ontem, os policiais seguiram até o local. Os rapazes viram as viaturas chegando, pularam o muro e saíram correndo para tentar escapar. Os PMs foram atrás e durante a perseguição, os suspeitos atiraram contra o efetivo. Assim que pulou o muro, que viu que estava cercado, no desespero de tentar fugir, atirou contra nosso efetivo. Graças a Deus, não atingiu ninguém, revidou a injusta agressão e conseguimos alcançá-lo alguns metros depois. Inclusive, o serviço velado, quando também foi fazer serviço de investigação, foi recebida a bala. Eles já atiram. Não interessa se tem muita gente na rua, se tem criança. Não interessa. No intuito de fugir, eles atiram contra o efetivo. O suspeito detido é Nilson Brainer Albuquerque Batista Silva, de 23 anos, que já cumpriu pena por assalto. Ele foi conduzido para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Você atirou contra a polícia? Não. Eu atirei não na polícia, não. Você fugiu da polícia? Corri quando ele chegou, né? Você saiu correndo com o seu amigo? Foi. Por que você correu? Porque eu me assustei na hora, né? Tu estava com essa arma? Ah, não. Estava comigo, não. Os policiais encontraram essa arma onde? Do outro lado, distante de mim. Segundo as investigações, tu teria envolvimento com o tráfico de drogas. Tu e teu comparsa, segundo o levantamento da polícia, gerenciam a boca de fumo. Essa informação procede? Não. O outro já foi identificado que conseguiu fugir? Foi identificado. A gente vai continuar a inteligência aí para, posteriormente, capturá-lo. Apesar de negar ter envolvimento com o tráfico, ele não convenceu nem um pouco a polícia. Até mesmo por este papel que foi encontrado com o Nilson, onde consta anotações com a contabilidade da venda de entorpecente. São nome de pessoas que compraram a droga e não realizaram o pagamento. Eles usam muito apelido, né? E dizem a quantidade que deixou. São os devedores deles, né? Inclusive, no celular do mesmo que foi apreendido aí, relata todo o tráfico, mostra a arma. Aquela comunidade estava sofrendo na mão desses meliantes. É assim toda a comunidade dominada pelo tráfico. Que a polícia tem dificuldade de entrar, porque eles afrontam dessa maneira. Uma autoridade de polícia é recebida a bala. A bala. O traficante faz mal a todo mundo. A imposição de um traficante numa localidade dessa, mexe com o dia a dia de todo mundo. Até pra uma senhora que já mora num local desse há tanto tempo, sair de casa e deparar, topar com um cara desse. Que às vezes viu até pequeno. Mas olha, pra ele tem que baixar a cabeça. Porque ali ele impõe medo. Polícia chegou até eles depois de selfie. Selfie exibindo arma. Exibindo arma. Isso é ameaça. Não sabe pra quem. Nilson Brainer Albuquerque Batista foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Já chegou. Não sabe pra quem.